O crédito bancário para mais de 350 mil contribuintes será feito agora no próximo dia 31 de outubro e os valores somam mais de 640 milhões de reais. O cronograma dos lotes regulares já foi concluído com o pagamento do quinto e último lote agora no mês de setembro. Por outro lado, os lotes residuais de restituição são pagos após o término dos lotes regulares e destinam-se a restituições que foram processadas posteriormente devido a retificações por outras correções na declaração. Para saber se você tem direito a essa restituição, você deve acessar o site da Receita Federal na internet, clicar em meu imposto de renda e verificar se essa restituição está disponível para você. O pagamento dessa restituição será feito por meio de conta bancária ou então no indicativo de chave PIX já feita durante a declaração do imposto de renda. O pagamento dessa restituição é feito por meio de conta bancária.